E fanáticos, tudo bom? Aqui é o Leandro. Hoje eu gostaria de pedir a vocês para assistir esse vídeo e se gostar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Tem 80% aí da turma que assiste os vídeos e não são inscritos. Esse som de vocês significa que o conteúdo nosso está valendo a pena. Se vocês quiserem dar essa força aí, será muito bem-vindo. A gente só cresce junto com vocês. Bora conferir esse vídeo aí. Esse pedalzinho está bacana. E aí E aí Olha só! Por quê? Eu estou com o fim de mão. Olha, está doido, cara. Você está igual a esse menino aqui. Pode pôr a bicicleta na mão dele não aqui Ele destrói ela É lixo, filho Porque nós é porta Bom, meu filho Bom dia, bom dia, Marcio Não tem dia de andar com ele não Bom dia, beleza? Um dia que eu fui com ele, chegou na crua da vó Eu já queria ir embora pra trás Ué, esse cara não é raiz não? Não queria passar pela terra? Só com um troca Só com um troca Vou acorregar pra caralho Não tem dia Não tem, não tem dia Mas não tem dia Bom 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 dia